Julieta, tu és mais um anjo de bondade, Como outrora sonhava, o teu romero. Julieta, tens a roupa da infidelidade, E quem te paga as dívidas sou eu. Julieta, tu não ouves meu grito de esperança, Que afinal de tão fraco não alcança as alturas do teu amanhecer. Tu decretaste a morte aos madrigais, Que constrói um castelo de ideais, E formado elegante de um chapéu. Julieta, nem falarem o meu, Tu hoje queres borboletas sem asas, Tu preferes que te façam carências de papel. Os teus anseios loucos, Delirantes, em lugar de canções, Pieles brilhantes, Em lugar de Romeu, Um coronel. Quieta, não és mais um anjo de bondade, Como outrora sonhava, O teu e o meu. Julieta, tens a roupa da infidelidade, E quem te paga as dívidas sou eu. Julieta, nem falarem o meu, Hoje queres borboletas sem asas, Tu preferes que te façam carências de papel. Nos teus anseios loucos, Delirantes, em lugar de canções, Queres brilhantes, em lugar de Romeu, Um coronel, um coronel, um coronel, um coronel. Aplausos 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 Aplausos